E aí, eu me trago a 73ª, 22ª, me trago a 5ª na hora. Aí, que eu escrevi, é barante lá no acolo, a saída se passa. Lá mal, o barante é pelo menos. Aí, eu me trago a 6ª. Não me dê o colopio lá, que é na sepola. Acolo lá, bá. Já postei, vai lá no canal. Vá fechar, tchau. Vá, bicho. Vá, bicho. Vá, bicho. Vá, bicho. Vá. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.